Já começar mostrando pra vocês umas coisas lindas, que na verdade são peças que eu tenho iniciadas, porque as peças mesmo eu vou mostrar depois, tá? Eu vou convidar vocês pra acessar o grupo, um grupo que a gente abriu, por conta de algumas aulas que eu vou fazer a semana que vem, dia 12, 14 e 16, sobre o bordado da Ilha da Madeira. Tudo isso começou porque eu fiz essa peça aqui, que é uma peça que eu chamo de sombras e transparências, ou transparência e sombra, não me recordo bem agora, que é uma técnica específica do bordado da Ilha da Madeira. Essa composição, né, de tecidos, um tecido transparente e outro não, né, que é fosco e não é transparente, como o linho. Esse aqui é um canha, é uma cambraia, mas poderia ser organdhi. E aqui a gente tem o ponto sombra. Então, o bordado português, conforme eu fui falando, mostrando como fazer essa peça, a gente foi falando que o bordado português, ele não é só Richelieu, porque tem muito Richelieu, né, uma das mais caracterizadas, né, uma das técnicas, posso dizer que não é um ponto em si, uma técnica, que mais caracteriza o bordado da Ilha da Madeira, é o ponto Richelieu, é o bordado Richelieu, que é esse aqui, olha, esse é o Richelieu. Ele é aberto, tem uns bordadinhos também, com ponto cheio, ponto haste e assim por diante. E ele é bem característico, mas não é só isso, porque o bordado da Ilha da Madeira, ele é bem mais abrangente. Ele tem, por exemplo, o ponto sombra e essa composição, essa montagem, que às vezes é com tecido colorido, como esse aqui, olha. Aqui eu tenho duas cambraias, uma azul e uma cambraia branca, né, então a gente borda aqui com ponto Paris. E ele é, e depois faz um bordado aqui com os pontos lá da Ilha da Madeira, pode ser o ponto sombra mesmo. Então, são característicos lá do bordado da Ilha da Madeira. Aí, por conta desse trabalho, me pediram pra fazer, né, o bordado da Ilha da Madeira. Então, eu tô convidando vocês pra participar dessas aulas. Nessa aula, a gente vai fazer, eu resolvi fazer uma peça pequenininha, que é pra animar todo mundo, mesmo assim, com muito detalhe, muita explicação de como fazer o ponto. Por que que o ponto fica bonito? Como, por exemplo, olha, eu fiz isso aqui porque não consegui achar pra comprar aqui essa dedeira. Porque também isso é uma característica, né, as bordadeiras portuguesas, elas bordam enrolando assim no dedo. E aí, pra proteger o dedo, porque, claro, dá pra enrolar no dedo mesmo, mas aí machuca. E aí, pra proteger, né, o dedo, elas colocam dessa forma assim. E aí, trabalhando desse jeito, olha, a gente não machuca o dedo lá. Então, isso é uma dedeira. E aí, eu vou ensinar como fazer essa dedeira. A minha ainda tá com papelzinho aqui, mas eu costurei, olha, eu vou mostrar como que a gente faz. É um acetato. E além dessa, desse jeito de bordar diferente, tem técnica pra bordar o ponto caseado, por exemplo, que é um dos mais característicos no entorno. Mas tem outros pontos, né? E a gente vai bordar também viuvinhas. Nós vamos fazer essa peça com essas florzinhas aqui, bordadas em todo o entorno aqui. Essa florzinha, desse jeito assim, ó, deixa eu pôr mais de pertinho pra gente ver. São cinco pétalas, tá? Que a gente faz com ponto cheio ou ponto setim, né, satim ou setim. E essa florzinha, então, ela tem um miolinho, eu vou contar, tá, gente? É uma história super engraçada, que é também uma característica dos portugueses. Português, pra dar nome pra coisas, não tem igual. Eles são mestres em dar nomes. Nomes de lugar, nome de coisas, nome de situações e assim por diante. Eles são perfeitos. E aí, é uma história super engraçada. Eu dou risada só de pensar nisso. Já contei aqui em casa pro Manuel, pro Bruno. Eles deram risada também. Eu vou contar pra vocês. Essa florzinha, ela tem dois nomes diferentes. E elas têm uma característica pra cada um dos nomes. Por exemplo, a florzinha em torno dela, as pétalas, são iguais. No entanto, se você fizer o centro com um ilhó ou ilhós, que é isso aqui, ó. Oi, meu amor. Ah, água, amor, meu bem. Se você fizer com um ilhós... Ah, água, água. Ah, obrigado, amor. Ela veio trazer água pra eu beber. Se você fizer com um ilhós, é claro que pequenininho, né? Tem que respeitar o tamanho. Se você fizer com um ilhós, ela se chama viúvinha. E se você fizer com um pontinho cheio, que é um centrinho... Com um pontinho cheio assim, esse aqui é folha, né? Mas o redondinho e cheio, ela é solteira. Dá pra imaginar o porquê, né, gente? Não é engraçado isso. Eu morro de rir toda vez que eu penso. Então, a mesma florzinha com o pontinho ali bordadinho, mas de ponto cheio, ou seja, fechadinho, é solteira. E a mesma florzinha com o ilhózinho, ou seja, ele vazadinho, é viúva. É muito, muito sugestivo, né? E tem uma série de histórias desse jeito, gente. Eu acho isso de uma genialidade e, ao mesmo tempo, de uma simplicidade popular, né? Mas é muito bacana isso. Então, tem várias histórias a esse respeito no bordado português. Então, a partir do dia 12, a semana que vem, a gente vai fazer esse bordal em torno. É uma pecinha pra se colocar num pires, uma toalhinha de pires. E eu vou dar um molde maior também. Então, tem muita coisa, vocês sabem, que a gente recheia de presente, né? Então, a gente vai ver, além de lista de material, qual é o material usado lá no ponto, com que linha que a gente borda, tecido e tudo mais. A gente vai ter de brinde lá no grupo do WhatsApp. Eu já vou passar o link pra vocês, mas vou deixar nos stories também depois. Esse ponto e a viúvinha que nós vamos bordar. Nós vamos bordar várias viúvinhas aqui. Vai começar a partir do dia 12 e é tialili.com.br barra Portugal ou então tialili.com.br barra Português. As duas vão te levar lá pra você se inscrever e participar lá do grupo por onde a gente vai mandar. Os riscos, tá? Então, é o risco dessa toalhinha e o risco de uma toalhinha de bandeja também. Porque se você vai servir um café ou um chá, tem uma bandeja, né? Ou uma toalhinha, se você não quiser usar na bandeja, por exemplo. E aí, a gente vai dar o risco, né? De forma gratuita lá pro pessoal que participar desse grupo, tá? Além da lista de material e tudo mais. Então, começa a semana que vem, dia 12, 14 e 16. A gente vai falar sobre o bordado português. Olha, gente, por falar nisso, olha se você borda o ilhós. E o ilhós, assim como diversos pontos no bordado português, ele é uma questão de prática. Com três que você faça, se você conhece a técnica, se alguém te fala, né? Te mostra como é que você faz, é assim, pega assim, desse jeito. Trabalha desse jeito que é mais fácil. Por exemplo, o dedal, se te dá todas as dicas. É uma questão de praticar. Aí, a prática não quer dizer que você vai trabalhar anos, não. Com alguns que você faz, ele já fica perfeitinho. E aí, isso aqui é parte de uma almofada. Então, eu tô bordando, eu marquei, né? Os lugares. E agora, tô bordando, já tô no segundo. Olha, o primeiro já tá todinho bordado. Uma, duas almofadas brancas, né? Depois eu vou pôr rendas aqui em volta pra minha cama. É lindo, né, gente? E é uma delícia de fazer isso. É muito gostoso. O que foi, Bruno? Deixar mais reto. O Bruno falou que tem que deixar mais reto. Porque tá dando tontura? Tá. Tá. Então, eu acho que você tem que abaixar ali um pouquinho, ó. Pera aí, gente, que o Bruno vai... Abaixa aqui, ó, Bruno, ali, ó. Isso. O Bruno vai abaixar e eu vou segurar aqui pra no pronto. Agora, acho que tá bom. Tá bom. Tá bom. Mas se... Isso, pronto. Tá bom. Agora tá bom. Isso, pronto. Desculpa, gente, é que o Bruno é perfeccionista e ele me falou que tá dando tontura de ver, assim, meio inclinado. E aqui, olhem só. Eu gosto de ver inclinado, mas quando tá em pé, sabe? Desse jeito, assim, não realmente deixa meio tonto. Fala, Bruno. Ah, sim, eu sei. Esse ponto, gente, olha, também é o ponto sombra. Olhem só. As meninas que já fazem esse curso, né? Olha só o ponto sombra, esse aqui, ó. Isso aqui foi um brinde, né? Pra quem adquiriu um curso nosso lá. Todo mundo que tem curso nosso tem acesso a essa técnica aqui. Esse pontinho é o mesmo. Olhem só. Aqui, o tecido não é tão transparente assim. É um linho. E ele é bordado pelo avesso, olha só. E aí, no direito, aparece desse jeito. É lindo, né, gente? Então, esse aqui também é ponto sombra do bordado português. E aí, tem um detalhe, que é outra coisa que eu acho bacana também. Que é, por exemplo, esse pano. Esse, essa peça, né? Mas eles chamam de pano. Ela é uma peça que você põe na cestinha e dobra as pontas assim. Então, na cestinha de pão. Eles chamam de pano do pão. Tudo isso tem, gente, que eu acho, assim, espetacular. Além da tradição, né, as histórias e os nomes dos pontos e das peças também é super interessante. Então, um ponto também que é do ponto português. Um não, são vários, né? É esse arrendado. Eles chamam de arrendado. Esse pontinho aqui, que ele é aberto. A trama é aberta. Você faz o entorno. E aí, você abre a trama. Desfia, às vezes, só muito apertado. E, às vezes, desfiando algumas tramas. Cada pontinho desse, cada desenho desse, tem um jeito de desfiar diferente. Então, é um pontinho que é de uma técnica que os americanos chamam de pullet threads. E as alemãs chamam de... Tudo é white work. Daqui a pouco eu lembro o nome desse ponto aqui, Schwalm. Então, pontos que fazem parte de outras técnicas também são características do bordado português. E a gente vai falar sobre tudo isso a semana que vem. A gente vai falar também sobre cores. Porque o bordado português, ou ele é bem colorido, né? Bem luxuoso, eu chamo. Bem luxuriante, né? Extravagante, até às vezes, com bastante cor. Muitas vezes, ele é só azul. E muitas vezes, ele é só de um bege que é meio dourado. Então, é bem bacana isso também. E vamos falar sobre os pontos também. Por exemplo, esse ponto, gente, olha só. Ele é chamado de ponto escada. E ele tem uma variante que é mais fininho, que é o ponto ana. Então, é muita coisa, gente. A grandeza do ponto da técnica, ou do estilo ilha da madeira, é uma coisa, assim, impressionante. E tudo isso, então, a gente vai ver a semana que vem. E vamos aproveitar pra fazer, então, essa pecinha. Que agora, eu vou ter que repor tudo aqui no lugar, pra achar a pecinha, olha. Nós vamos fazer, não com esse desenhinho aqui, mas nós vamos fazer com a viúvinha. Vamos fazer o entorno, que é recortado depois, tá? E a gente vai falar sobre tudo isso lá. Sobre, nós vamos recortar, tá? A gente vai fazer o caseado aqui no entorno. E vamos recortar, além da viúvinha, que a gente vai fazer também. Vamos fazer, vamos saber a lista de material que é usada. E vamos conversar sobre o bordado lá da ilha da madeira. Que é um bordado tão importante, né? Que é um sonho de consumo pra muita gente. Não só comprar uma peça, né? Que, aliás, tem certificado quando você adquire lá na ilha da madeira, né? Mas é um sonho de consumo aprender também. Então, a semana que vem, a partir do dia 12, 14 e 16. E pra você se inscrever, pra participar, receber os avisos. E receber também os riscos e todas as informações. E todos os gráficos que a gente vai dar e riscos, né? Da peça, é tialili.com.br barra português. Ou tialili.com.br barra portugal. É muito rico, gente. É de uma riqueza, sim, impressionante. Olha essa, essa bordinha, olha. Estreitinha desse jeito. Que a gente pode fazer na parte reta ou em curva. E dá pra fazer até mais fininha do que isso, tá? Então, tudo isso, tem esse tipo de borda. Tem as bordas comuns, né? Dobras, só bordas, só dobradas. Oi, meu amor. Só dobradas e feitas com canto mitrado. E tem as bordas também. A vovó já bebeu, amor. A vovó vai beber mais um pouquinho. Ela veio falar pra mim da água. Que ela trouxe a água pra vovó, né, Juju? Ah, ela quer água também, Bruno. Então, a gente vai falar sobre tudo isso, dia 12, 14 e 16. E fazer essa peça, tá? Com risco e todo o material. E vamos fazer, aproveitar e fazer essa dedeira aqui também, que é importante, tá? Também dá pra bordar no bastidor. Nós vamos ver as duas formas. Mas as portuguesas trabalham com a peça, assim, enrolada no dedo. Então, a gente vai ver. E isso melhora muito, tá? O nosso pontinho. Então, não percam, gente. Se inscreve lá. TiaLili.com.br barra Portugal. Ou TiaLili.com.br barra Português. A gente vai fazer um ilhózinho também, tá? Porque eu decidi que a gente vai bordar a viúvinha e não a solteira. E todas essas histórias que eu acho super engraçadas também. Então, vou esperar vocês. Ah, o link vai estar nos stories também. O Bruno tá lembrando. Olha os riscos, gente. Cada risco mais lindo que o outro. Não é o espetáculo? Esse é um barrado de toalha de lavabo. E esse aqui é um cantinho de uma... De um guardanapo. Que é rápido, gente, pra fazer. E tem tanta história sobre isso. Por exemplo, as portuguesas falam que elas aprendem a fazer... Já desde muito meninas, né? E fazem o enxoval delas e tudo mais. Então, elas falam que mesmo trabalhando fora... Por exemplo, num gráfico como esse, ela parou aqui. Aí ela fala, não. A semana... Amanhã eu vou fazer isso, isso e isso. E aí ela tem um... Uma meta. E aí ela cumpre metas. E assim ela vai conseguindo fazer o trabalho bem rapidamente. Mas é bem rápido pra fazer, tá? E os riscos são maravilhosos. Então, tialili.com.br barra português ou barra portugal. Eu vou esperar vocês lá porque é por demais interessante. Divulguem, tá, gente? Me ajudem. Divulguem. Passa pra sua... Pra aquela sua amiga que você acha que vai se interessar por esse bordado. Porque tem muita coisa bacana. E é uma técnica interessante pra gente aprender. Pra gente ensinar. E pra gente comercializar também. Além de que fazer pra si mesmo, né? Também já é uma coisa muito especial, eu diria. Vou esperar vocês, tá? Um beijinho e fiquem com Deus. Fala tchau, Juju. Tchau. Fala, Juju. Tchau. Tchau.